No mês que aumentaram o IPI, a Fiat saiu antes e bancou. No mês do IPVA, a Fiat saiu antes e bancou. Agora, além da menor taxa de juros do mercado, só 2,66% ao mês, em até 36 vezes fixas, a Fiat está bancando um maior feirão de ofertas. Venha logo até uma concessionária Fiat, porque é só neste sábado e domingo. Amém.